Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho a vos falar sobre um óleo essencial que eu também adoro. E estou a falar do Clariceides, que é a Salva Esclareia. Este óleo essencial é conhecido como o óleo essencial das mulheres. Mas não quer dizer que também não seja utilizado pelos homens e somente para a saúde da próstata e para o equilíbrio hormonal. Mas para as mulheres vai ajudar com as questões da endometriose, com mulheres que estejam a passar pelo processo de cancro de mama, em que nós podemos diluir este óleo essencial e colocar nos seios. E ao colocar nos seios também vai ajudar para mulheres que desejam aumentar o peito de forma natural. Além disso, este óleo essencial ajuda com todas as questões que estejam relacionadas com as nossas hormonas. Quando nós temos períodos regularizados, quando temos todas aquelas emoções e todos aqueles problemas associados à menstruação, este óleo essencial vai ajudar a regularizar. Estou a falar em relação a questões como cólicas menstruais, como aqueles desequilíbrios emocionais que a mulher sente antes e depois da menstruação. Além disso, também ajuda no parto, vai ajudar a acelerar o parto. Tanto que a única segurança que nós temos que ter com este óleo essencial é não o utilizar na gravidez, porque ele vai ajudar a acelerar o parto. Mas, para grávidas, quando têm problemas na lactação, para aumentar a produção de leite, também é um ótimo óleo essencial para ajudar nesse aspecto. E é só colocar no peito. Para as mulheres que sofram de depressão pós-parto, podem utilizar este óleo essencial. Também se sentirem mal convosco próprias. É só inalar e vão sentir logo um sentimento de bem-estar. É isso que este óleo essencial também ajuda, ao equilíbrio emocional. E também vão ajudar as mulheres que estejam a passar pelo processo de infertilidade, porque ele ajuda também na fertilidade. Além disto, este óleo essencial também ajuda com a nossa pele, com os nossos problemas de pele, em relação ao acne, a osiodade. Podemos colocar também no corpo cabeludo, para ajudar a tratar problemas como a caspa, como a lusidade. Também é ótimo para isso. E além disto tudo, eu vou dar este óleo essencial, porque ajuda-nos imenso na questão energética, na questão emocional, na questão espiritual. E vocês sabem, se já me conhecem, que eu adoro a parte energética dos óleos essenciais. E este óleo essencial vai nos ajudar a trazer clareza mental. A trazer uma visão, uma perceção diferente, de forma a ajudar-nos a eliminar a escuridão e a ilusão, por forma que nós consigamos ver as nossas crenças limitantes, a ver o essencial. Portanto, que eu utilizo muito este óleo essencial no terceiro olho, aqui neste chakra. E também costumo utilizar aqui nos pontos de perfume, porque quando temos os óleos essenciais mais perto, de forma a inalar, vai-nos ajudar também a tratar todas as questões que sejam com os padrões de pensamento. Eliminar padrões negativos. Então, este óleo essencial vai-nos ajudar a trazer clareza. Vai-nos ajudar a alinhar com o nosso espírito e a também ver os nossos dons espirituais e a utilizá-los. A não ter receio de utilizá-los. Além disso, para quem utiliza a ferramenta visualização criativa, que nos ajuda também a mudar as nossas crenças limitantes, a co-criar a vida que nós desejamos, também é ótimo. Porque nos vai abrir a novas possibilidades. Vamos também ter mais foco para visualizar aquilo que nós desejamos, portanto, que ele é ótimo também para a meditação. E abrir a nossa mente para outras possibilidades, para novas percepções. E logo aí sentimos-nos mais em sintonia com o nosso espírito, com a nossa essência e sentimos-nos muito mais felizes. Além disso, também vamos sentir com mais equilíbrio em todos os aspectos, como a nível emocional, como a nível da nossa vida. Vai-nos resgatar mais um pouco também da nossa melhor versão, porque nos sentimos mais em sintonia com o nosso propósito de vida. Portanto, é isto, meus amigos. E se vocês gostaram de mais esta minha partilha, agradeço qualquem o gosto. Subscrevam o canal se ainda não são subscritores. Partilhem, comentem. E até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.